2h28, segundo médicos ouvidos pela CBN, o número de atendimentos no fatal rolezinho do último sábado foi muito alto. Hoje teve uma campanha de conscientização no dia do motociclista, o Enzo Ngane traz as informações. Boa tarde, Enzo. Boa tarde para você, Guarizo, boa tarde também para todos os ouvintes. Exatamente, como você bem disse, hoje, dia 27 de julho, é comemorado o dia do motociclista. Porém, para a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, não existe motivo para comemorar, já que há poucos dias aconteceu esse rolezinho que causou 3 mortes e deixou ao menos 27 pessoas feridas. Então, pensando nisso, a SMCC realizou um encontro batizado de rolezinho mata para tratar sobre a prevenção ao trauma, principalmente em relação aos motociclistas. Segundo o presidente da sociedade, Gustavo Fraga, esse acidente que aconteceu no último final de semana, deixando graves sequelas em vítimas e abalando a estrutura de diversas famílias, também prejudicou muito o sistema de saúde aqui da cidade. No rolezinho, por exemplo, colapsou os quatro hospitais, porque foi numa madrugada de sexta-feira, você tem uma equipe de plantão para atender certo o número de vítimas, então foi um incidente de múltiplas vítimas, que nós já tratamos aqui. Existe um plano no município para enfrentar essas situações, mas é quando tem uma colisão de um ônibus, mas devido a motocicleta foi uma coisa inusitada, que não aconteceu só no local. Tem uma situação lá de pacientes que foram parar lá no HC da Unicamp, que estavam se deslocando para o rolezinho. Bom, o encontro teve a participação de diversos representantes, inclusive o pessoal da Index esteve lá e eles passaram alguns números para a gente. Então, no ano passado, dos 900 mil veículos que compõem a frota de Campinas, apenas 100 mil tiveram pelo menos uma multa, duas ou mais foram apenas 50 mil. Assim, pensando de uma forma geral, é um número até baixo, porém, desse total de veículos da cidade, 16% são mortos, e os motociclistas são 47% das vítimas. E, além disso, 45% desses motociclistas que morrem são jovens, de acordo, então, com informações divulgadas pela Indec. Então, eu conversei com o presidente da Indec, o Vinícius Reverete, e ele explica que medidas educativas devem ser tomadas nesses casos. Em relação ao rolezinho, ele acredita que outras ações como forma de manifestação poderiam ter sido tomadas pelos participantes e também pelos organizadores. Eu acho que vale, por exemplo, ah, vamos organizar um ato, vamos lá no centro fazer um ato, legal, todo mundo na moto, parada, é uma coisa. Agora, um rolezinho que você coloca em risco a vida das pessoas no momento que a gente vem com a redução nos índices de morte na cidade de Campinas, de 2021 para 2022. Então, esse tipo de passeio, ele tem que ser evitado. Bom, o evento, então, contou com a participação de diversos representantes de concessionárias que atuam em resgate nas rodovias aqui da região, também trabalhadores da área de saúde, estudantes de medicina e também as pessoas que são referência na área de prevenção no trânsito. Muito obrigado, Enzo Niani, pela participação. 2h31, vamos para o intervalo, o Repórter CB. Repórter.